Olha quem tá comigo! De novo! Hoje é dia de baile da Medellin aqui em BH, tem carcinho clandestino, óbvio WC no Beach WC Cabellin Aquela menina confirmou também a Lola, que mais? E outras atrações de funk vários DJs top Zairoca tá indo com a gente Zairoca tá indo com a gente a gente tá indo agora lá pra casa da minha sogra a gente vai fazer um esquenta na casa da minha sogra vamos invadir a casa da sogrita Nossa, que doença O Vitor já é estressado com o Trump e essa aqui é a melhor isso é proibido pra menores de 18 anos vou deixar bem claro aqui se monetiza tudo, é sério eu vou botar um símbolo é sério, não pode nem falar a palavrão nos vídeos mas... Marcos eu também não vou tomar tranquilidade será que eu não acho? com a gente, isso tem caldo solidário quem tem ideia, tu? mesmo a arte eu faço sim, velho caldo de solidário caldo de beterraba seu tá abençoe seu caldo de beterraba eu abençoe ela vem de cá essa é a nossa salada assustou assustou depoimento de hoje colher tranquilo muita salada somente somente a minha salada já foi comida tô suave tô suave já comi a salada a semana inteira já comi a minha saladinha cara, eu sei porque ele fez não sei o que sem ovo, sem ovo bró 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 bbola de cacipe tchambo de fato o que aconteceu, viu? não é problema não bola de cacipe tchambo de fato Espeamos de barra, você está doido, olha esse bigodinho, você está crescendo. Chegamos um pouco de chuva, um pouco de dano, muito tranquilo por aqui, maquiagem tátrica. Chegamos de barra, você está doido, olha esse bigodinho, você está doido, olha esse bigodinho. Você sabe quem, mas não sabe quantos tem. E eu vejo, vejo, rompo, rompo, ela me alivia, eu me vou na rua, pego a rodovia, com a bala cheia, cuidado com a policia. Sou maloqueiro, bicho solto. E ela não esquece mais, a rota com saudade, sem fazer com ele. Ela quer me ter, não importa a hora, até só uma vez de manhã, já foi só. Ela tem de sombra, o jogo sufoca, o capital, te usa e te enxoga, o beijo doce vai, só vai te enxoga. Eu trouxe o mais perfumado, então azeite joga pro ar. Eu acho que você gosta muito desse clima. Isabel, meu amor, minha cunhada, faz hacks de tudo que eu lançar, por favor, dessa moral Vou deixar, você viu lá o que eu fiz, né? Fez um no Vale, fiz um, mas eu vou fazer da próxima Ou é 0% ou é 0%? Eu vou fazer, beleza, obrigado Isabel, linda, maravilhosa, o casal mais lindo do Brasil tirando o dog Beleza, tranquilo, tem mais, mais elogios, acabou, acabou, só isso, vou dar um salve aí também Fala aí, é nóis, BH, terror dos beat, dog, jogador profissional de futebol e prata no CS Esse é o estado do meu tênis que eu lavei antes ontem Mano, olha isso daqui, sem condição A minha barra da minha cabeça também tá um rojo Meu amor de Deus Bem legal esse show, bem top, bem top, top, top Mas aí ele dormiu São 6 horas da manhã agora, a gente vai caçar uma palaria pra tomar café Temos que tomar um café Esperando um misto, gente, meu barra não tá linda Eita, tchau Curte o vídeo Inscreve Beijo